Amém. Meninas, então, eu estava pensando o que a gente ia falar, né? E eu não sei se vocês já ouviram falar dos 5S. Alguém já ouviu falar desse negócio? 5S? Já. Só que a gente vai falar deles dentro da Bíblia. Eu não vou falar deles solto, assim. Ah, vou pegar os 5S lá e vou falar sobre eles. Ei, Adriano! Estou vendo as pessoas aqui, eu fico empolgada, né? Adriano é uma bênção. Ela é mãe dos Rochas Brothers, gente. Aqueles meninos lindos que cantam no CD. Vocês receberam o CD deles? Os meninos que cantam a palavra? Meus filhos ficam lá todo dia cantando. Ela é mãe daquelas três bênçãos lá. Então, esse 5S, ele nos orienta para um bom proveito e convive com as novidades, como observar, avaliar e tomar decisões adequadas para o nosso crescimento e formação como pessoa, cidadão e profissional. É isso que ele faz. E quais são os 5S? Senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de saúde e senso de autodisciplina. Tudo que a gente precisa para a nossa vida funcionar. Então, a gente vai, durante cinco quartas-feiras, nós vamos falar sobre esses 5S. Só que tudo dentro da Bíblia. Então, o primeiro hoje é o senso de utilização. Depois, nós vamos falar sobre ordenação, que é ordem, sobre limpeza, sobre saúde, sobre disciplina. E eu sei que isso vai ser muito bom para a sua vida, porque tem sido muito bom para a minha também. Descobrir essas coisas e colocar em prática. E o senso de utilização, lá em Atos 9,15, o Senhor diz que Ananias, que Saulo, seria um instrumento útil para levar seu nome às pessoas. E Paulo fala para a gente em Romanos 9,23 a 24, que somos vasos de misericórdia. E em 2 Timóteo 2,20, está vendo que tudo está na Bíblia, né? Vários versículos diferentes falam sobre isso. Paulo é Romanos 9,23 a 24, que somos vasos de misericórdia. E 2 Timóteo 2,20, não precisa abrir, não, porque eu vou falar vários versículos, vocês vão ficar perdidos. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. essa grande casa se refere à igreja, que somos nós. Igreja, na verdade, não é o lugar. Você fala assim, ah, mas igreja não é o lugar? Claro, você vai à igreja, não sei qual igreja você frequenta, você vai a um lugar, mas a igreja, aquelas paredes, sem você lá, sem ninguém, elas não são nada. Elas não significam nada, elas não têm poder nenhum. Na verdade, a gente, nós, é que levamos e carregamos a presença de Deus para onde a gente vai. Então, gente, nós somos igreja. Eu sou igreja, você é igreja. Esse lugar a gente pode chamar de igreja, porque a gente está reunido aqui em nome de Jesus. Então, a gente considera uma igreja. E... Os quatro tipos de vasos são mencionados nesse texto, que é o primeiro, que é de ouro, o segundo, de prata, e o terceiro, de madeira. E para ser útil ao Senhor, precisamos nos dispor, dispor o nosso coração. Nunca vamos estar prontas, mas Deus nos molda a cada dia para cumprirmos o seu propósito. Aí agora a gente vai abrir. Lá em 2 Coríntios 4, 7. Que aí a gente vai falar em cima desse texto. Então, na verdade, o que é o senso de utilização? A gente precisa ser útil. Onde a gente está? A gente tem que ser útil na nossa casa, a gente tem que ser útil na vida dos nossos filhos, na vida do nosso marido e na nossa própria vida. A gente não pode ser solto, assim, não fazer diferença na vida de ninguém. Você está aqui com um propósito. Existe um propósito de Deus na sua vida. Quando você nasceu, Deus já sabia que existiria um propósito para você que só você vai poder cumprir. Só que você, se você não quiser cumprir esse propósito, Deus vai fazer com você, eu acho que igual Jonas, né? Jonas, Deus mandou ele para poder, para uma cidade, para a Nínive, lá no livro de Jonas, é pequenininho, depois você lê. Ele não quis ir. Foi, eu não vou, porque eu acho que até ele se achava melhor que aquelas pessoas, porque Deus queria que ele falasse para as pessoas se arrependerem. E ele falou, ah, mas aquele povo, é igual a gente, né? Ah, mas eu vou falar para aquela pessoa? Mas eu vou falar para a minha cunhada? Mas eu vou falar com a minha sogra? Mas eu vou falar com a minha irmã? Com a minha mãe? Não sei, com uma amiga que é tão difícil? Eu não vou nem falar, não vou nem perder meu tempo. A gente pensa assim, ah, mas eu vou orar por aquela pessoa, já orei há tantos anos e não adianta nada, nada acontece, então eu não vou orar mais. E Jonas, ele, só que ele foi parar lá, ele fugiu, fugiu, e foi engolido por um peixe, né? E o peixe cuspiu ele lá, ele teve que, estou contando assim, mais ou menos, tá gente? Tem que ler direitinho para vocês entenderem a história. Então, e ele teve que cumprir o propósito de Deus. Então existe um propósito na sua vida, que você não vai poder fugir dele. Se você fugir dele, vai demorar mais. E quanto mais, é igual nossos filhos. Quando você fala que o seu filho uma coisa, ele não obedece, quando ele é obediente, você não tem vontade de dar as coisas para ele? Você fala, algumas vezes essa sensação, e já não tive também. E quando a gente fala e não obedece, igual o meu filho, eu falo com ele, não corre. Todas as vezes, parece uma coisa, as três vezes que ele correu essa semana, que eu falei para ele, não corre, ele caiu. Aí ele está com três machucados no joelho. Aí eu falei, quando a mamãe te fala uma coisa, é para o seu bem. Igual hoje na escola, tem alguém da escola aqui, da turma? Hoje foi um negócio de água na escola lá. E meu filho está com dor de ouvido, eu falei, você não vai poder participar, imagina. Eu já fui orando no banheiro, eu falei, Deus, ajuda que esse menino não fique bravo, que ele não chore, porque hoje eu tenho reunião, e eu preciso ir nessa reunião, e eu não tenho como deixar ele, ele tem que ir para a escola, me ajuda que ele não chore quando eu falar com ele que ele não vai participar. E eu lá no banheiro, andando, aí a gente acha que Deus é instantâneo. Você acha assim, pronto, eu orei, eu vou chegar lá, eu vou falar com meu filho, ele vai falar, que bom, mamãe, não tem problema nenhum. Aí você fala, não, a gente acha que é assim que Deus responde as nossas orações, né? Aí fui falar com ele. Falei assim, aí eu estou assim, meu Deus, me dá uma estratégia, parece uma coisa boba, gente, mas é porque um menino assim, a gente, mãe, é um ser que fica culpado o tempo todo. Então, por exemplo, se eu falasse alguma coisa, ele chorasse, eu já ia me sentir, muito culpada que eu estava na reunião, que eu estava aqui. Aí eu estou assim, mas eu estou lá falando para aquele tanto de mulher e meu filho está chorando em casa e ele está sozinho, eu podia estar com ele e era para eu estar com ele, então por que eu não coloquei outra pessoa no meu lugar? Aí a gente fica aquele tanto de coisa na cabeça. Não sei, vocês entendem? Vocês são assim também? Então, pois é. Aí estou lá, eu falei, Estevam, chama a mãe de falar uma coisa, você gosta de ficar com a vida doendo? Ele, não, a pergunta, eu falei, não é ruim. Ele falou, é, aí eu falei, então, hoje na escola vai ter uma brincadeira de água, mas você não vai poder participar, porque senão o seu ouvido vai doer, e não é ruim o ouvido doer. Aí ele saiu de onde eu estava, eu falei, nó, que bom, esse menino recebeu o negócio muito bem. Aí começa, Esther, que é a irmã dele, contando para ela o que eu fiz, né? A minha mãe falou que eu não posso participar, e falando, e falou, chorou, aí eu aquela coisa, até antes de vir para cá, eu não sabia o que eu fazia, eu buscava ele na escola, trazia ele para cá, aí liguei na escola umas três vezes, pus ele no telefone, falei, Estevam, está tudo bem? Está bem? Agora você está bem aí? Ai, gente, pois é, eu fiz isso, tem que confessar, tem que falar. Falei, está tudo bem? Alguém mais vai participar? Ele falou, não, o Gabriel não vai mais, porque eu falei com ele que o mosquito da dengue, se ele for participar, ele trouxe a roupa toda para participar, mas eu falei com ele que se ele participar, o mosquito da dengue vai pegar ele, porque vai na água, ele não quer participar mais. Eu falei, pronto, arrumei uma confusão, arrumei uma briga na escola, vou ter que resolver depois da reunião, a hora que eu chegar, ver o que esse menino falou com as mães, que vai vir todo mundo no grupo, vocês têm grupo de WhatsApp, falar comigo. É imaginação, gente, não posso, mas está tudo bem, agora está tudo bem lá, já até perdi o que que é. Mas eu estou falando da obediência, então assim, os nossos filhos não entendem por que a gente fala essas coisas para eles, mas a gente sabe, a gente sabe o porquê, o motivo. E Deus, quando a gente obedece, quando a gente se prontifica e obedecer mais rápido, ou na hora que ele fala, porque às vezes a gente reluta com Deus, Deus te pede uma coisa, você fala, mas por que que eu vou, mas eu posso fazer desse jeitinho aqui, que vai ser melhor. Ah, Deus, o Senhor falou para eu fazer assim, mas eu vou passar por esse caminho aqui e fazer do meu jeito, porque eu acho que eu trabalho melhor que o Senhor. É isso que a gente está falando para Deus. e aí Deus não te dá aquilo e nem às vezes outra coisa que Ele te daria porque você não está preparado para receber. Porque quando um filho é obediente, se você pegar seu filho e falar assim, você vai na casa do coleguinha, a hora que eu chegar lá, você não vai chorar para ir embora, você não vai subir no sofá, você não vai rasgar o sofá, você não vai quebrar as coisas que tiver na casa, você não vai mexer em nada, você não vai mexer na bolsa. Se você for buscar seu filho, a mãe falar assim, sua amiga falar assim, nossa, você pode trazer quanto você quiser. Se não falar nada, você já pode ficar pós-barba de molho. Se não falar nada, você já entendeu. Mas se falar, pode deixar seu filho aqui quantas vezes você quiser, porque ela é muito educada, porque ele é muito educado. Aí você fica feliz, você fala assim, eu posso deixar, eu posso confiar mais um pouquinho no meu filho. Eu posso fazer isso e posso fazer alguma coisa a mais, porque ele entendeu, ela está sendo obediente. É assim Deus com a gente. Deus te confia algo. E você fala assim, mas eu não sei fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso. Só que você é um vaso de utilidade, o senso de utilidade, aí você é para ser útil no reino de Deus. Não quer dizer que você seja útil no reino de Deus, você vai pegar o microfone e vai falar para as pessoas, você vai cantar para as pessoas. Você vai aparecer, de repente, às vezes, tem tanta gente sendo útil no reino de Deus, que tanta gente, muitas pessoas não conhecem, nem nunca viram. Mas Deus, Ele vê. Porque aquilo que você faz, não é para as pessoas verem. Você faz as coisas pensando que, você está fazendo para Ele. Ele vai te recompensar. E ainda que não te recompense, a gente não precisa se preocupar e nem pensar nessa recompensa. Porque Deus, na verdade, Ele é fiel e Ele não fica devendo nada para ninguém. Então, a gente tem que analisar muito qual que é a motivação do nosso coração para fazer aquilo que a gente está fazendo. Se a motivação do seu coração não for acrescentar na vida das pessoas, não for somar na vida das pessoas, não for ser bênção na vida das pessoas, você precisa trabalhar essa motivação para você poder fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Agora, você fazendo, Deus vai te trabalhando também. De repente, a gente começa algo com a motivação errada. E quanto mais você vai fazendo, você vai ouvindo a palavra, que a palavra de Deus, ela liberta. Você vai sendo liberto e você vai mudando. Porque tem coisa que eu já comecei com a motivação errada. E eu fui ficando com vergonha. Eu falei, gente, mas está errado isso. E o próprio Espírito Santo foi me mudando, foi me moldando. E a gente luta todos os dias. Não adianta você pensar assim, ah, então eu vou estar pronta depois que eu fizer o curso tal, depois que meus filhos estiverem na faculdade, depois que eu casar, depois que eu sei lá o quê, a gente põe um monte de impedimento. Você tem que fazer agora. Aquilo que Deus te pediu, você vai fazer agora. E se há uma coisa que é boa, que é perfeita, que é agradável, é Deus que está falando com você. Deus não vai falar com você assim, ah, pega aquela pessoa, vai lá na casa daquela pessoa orar por ela. O diabo não vai te falar isso. Entendeu? Ninguém, assim, algo ruim, sei lá, você não vai ter um pensamento assim, ruim. É Deus falando para você. E você pode ir. Você pode ir, você pode ir tranquilo, que Deus vai usar a sua vida. E lá em, vamos ler aqui então, o, 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 em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante em ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, multiplicando, como que a graça vai se multiplicar? Se cada pessoa que foi transformada for usada para transformar a vida de mais gente, não são mais pessoas que vão ser transformadas? Se só as pessoas que vêm aqui na reunião, está muito alto o microfone? Vocês vão sendo transformadas a cada reunião, assim como eu também sou. Porque eu tenho que estudar uma palavra na minha casa, eu tenho que orar, e por tudo isso Deus vai me transformando, Deus vai... E eu tenho também os conflitos, igual todo mundo. Todo mundo tem, a gente tem. A gente pensa assim, a gente começa a sentir culpada, ah, dá, mas eu não vou. Ah, mas será que... Como é que eu vou falar sendo que eu deixei meu filho lá? A gente tem essas coisas, né? Enquanto eu não visse que ele estava bem lá, parece que fica uma culpa em você e você não pode fazer por causa daquilo. Vocês entendem? Então, às vezes, você se sente culpado por uma coisa, você fala assim, por causa dessa culpa eu não vou fazer isso que Deus me pediu, porque eu não sou digna de fazer. E muitas vezes a gente se sente assim. Só que quem nos justifica é Jesus, ele é o nosso advogado. E por causa da justiça dele sobre nós, a gente pode fazer alguma coisa. Porque senão eu não poderia e ninguém poderia. a gente só faz porque existe uma justiça sobre nós, que é a justiça dele, que ele nos justificou através da cruz. Hoje a gente pode estar aqui. Então, se alguém vem te acusar, ou se a sua mente fica te acusando o tempo inteiro, você não é digna, você não pode, olha o que você fez, olha como que você é, olha como que você grita com seu filho, olha como que você é na sua casa, olha como que você não tem paciência, olha como que na frente das pessoas, você é uma bênção e na sua casa você não é. As pessoas acham que você tem um casamento maravilhoso, na verdade você não tem. Toda essa acusação é para tirar você do propósito de Deus. Então, você não deve dar ouvido para essas acusações, porque a gente sofre, aí você fala assim, mas quando que essas acusações vão terminar? Nunca. Só o dia que Jesus vier te buscar, ou o dia que você morrer, for para a glória. não tem, enquanto você estiver na terra, você vai estar em conflito com você mesmo, em conflito com as coisas externas, com as coisas internas que acontecem com você e a gente tem muito mais conflito interno, porque a gente, às vezes, a gente se culpa por causa de muita coisa, não consegue se perdoar e por isso não consegue fazer nada e não consegue sair do lugar, porque o medo e a culpa elas te paralisam, ela paralisa, você não consegue fazer nada. Se você tem medo de fazer alguma coisa, você não vai sair do lugar. E se você tem culpa de alguma coisa, você também não vai. Então, você tem que deixar para trás essas coisas e prosseguir para o alvo, porque nós não somos daqueles que retrocedem. A Bíblia fala que a gente não é um povo que retrocede, a gente é povo de Deus, nação eleita, raça eleita, povo escolhido, é isso que a Bíblia fala. Então, não fica esperando você ficar boa em alguma coisa para você fazer, porque a gente nunca vai ser e nunca vai estar bom o suficiente para a gente poder fazer alguma coisa e ser útil no reino de Deus e ter esse senso de utilização, de ser útil na vida das pessoas, útil no reino de Deus, útil na sua casa. Aí, às vezes, você pensa assim, ah, mas o que eu faço é tão pouco, é tão pequeno, eu só fico por conta dos meus filhos, eu não faço mais nada. E você acha que isso é nada? Quantas pessoas não viram os filhos crescerem? Por causa, de repente, claro, não estou julgando quem precisa trabalhar, quem precisa sair de casa de manhã e chegar à noite, cada um tem sua vida, não quer dizer que essas pessoas que saem sete da manhã chegam sete da noite não dão atenção para os seus filhos. Mas, de repente, uma pessoa que poderia escolher estar com os filhos, ela não consegue. E quando ela está em casa, ela também não consegue. Ela está em casa e ela é tão atormentada que ela está com o filho, ela ficou, ela deixou de trabalhar para ficar com o filho e ela não consegue ficar com o filho. Aí ela fica, fica no telefone, o filho está falando e ela está no telefone. Não sei se isso acontece só na minha casa, se acontece na casa de vocês também. E se a gente não se policiar, a gente parou tudo para ficar com os nossos filhos e não fica. E aí é muito pior, era melhor que estivesse fora de casa e quando chegasse, desse a atenção e ficasse com ele do que deixar tudo para ficar com os filhos e não ficar. Porque eles percebem. Ontem mesmo, a gente foi sair para jantar com os amigos, e aí os homens sentaram de um lado, as mulheres de outro. E eu e minhas amigas, a gente virou o telefone e ninguém estava no telefone. A gente faz isso. quando eu saio com as minhas amigas para tomar café, a gente vai fazer alguma coisa, almoçar, a gente vira o telefone e não fica no telefone. E os homens no telefone. Aí uma delas falou assim, nossa, olha lá, como que todos estão no telefone e a gente está aqui conversando. E é verdade, se a gente não se policiar, a gente não consegue conversar mais com as pessoas. e às vezes você fala assim, ah, mas eu não sou boa para falar, mas às vezes você é boa para ouvir. Às vezes você não é boa para pegar, de repente, um microfone e falar para as pessoas, mas você senta ali e você consegue escutar uma pessoa por horas. Isso é um dom de Deus, você está sendo útil. Isso é você ser útil na vida de uma pessoa, porque as pessoas hoje elas estão precisando ser ouvidas. Então, se você tem o dom de ouvir, use seu dom de ouvir, porque tem muitas pessoas precisando de ser ouvidas, precisando que você pare com elas, sente e escute. Então, existem vários dons. Qualquer coisa que você pode ajudar. Uma amiga sua, às vezes, não sabe cozinhar. Você fala, ah, eu consigo, eu vou ajudar ela nisso, vou ajudar ela, vou ensinar ela a fazer um bolo, vou ensinar ela para ela poder fazer alguma coisa na casa dela. E você vai lá, ensina a sua amiga. Eu conheço uma pessoa, ela é até, ela não está aqui hoje não, uma das voluntárias nossas, ela conta uma história, um testemunho, que ela tinha uma vizinha, e essa vizinha não conseguia fazer nada. E a vizinha, e ela falou assim, olha, eu vou te ensinar a arrumar a casa, eu vou te ensinar a passar roupa, eu vou te ensinar a cozinhar. E ela ia para a casa dela, todos os dias, passava a tarde lá, ensinou ela a lavar, ensinou ela a passar, ensinou ela a cozinhar. Essa mulher é grata a ela até hoje, porque o casamento dela mudou, o andamento da casa dela mudou, por causa da disposição do coração dessa menina, que foi lá ajudar ela a fazer uma coisa que você fala assim, mas isso, você sabe passar? Você passa bem uma roupa? lavar? Cozinhar? Então, aí você fala, ah, não, mas eu não preciso, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar. Então é bom a gente aprender. Então, são essas pequenas coisas, né? Deus, Jesus, ele é simples, ele age na simplicidade. Então, cada dom seu, nenhum dom é desperdiçado, nenhum. Qualquer coisa que você saiba fazer, vai ser útil na vida de alguém. Então, esse é um dos S's que a gente vai trabalhar, só que dentro da Bíblia, o senso da utilização. Vocês anotem aí, que são cinco. Nós vamos chegar no da saúde. Quero falar sobre saúde, porque é uma coisa assim, as pessoas agora estão se preocupando mais, né? Antes não, mas hoje em dia, as pessoas estão se preocupando mais. Nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre beleza, nós vamos falar sobre muita coisa aqui. Aí você fala, mas o que que isso tem a ver com o evangelho de Jesus? Tudo. Porque quando você muda, quando você é transformada, quando você se sente bem com você, quando você se acha uma boa companhia, quando você está feliz com você, você consegue amar o próximo, você consegue ser uma pessoa agradável. Porque a gente não pode ser chata. A gente tem que ser agradável. Ninguém gosta de gente chata. Então, se você está se achando chata, a gente sabe quando a gente está chata. Tem as fases que a gente fica pior, mas a gente sabe. Eu tenho vezes que eu falo, Deus, me ajuda, porque eu não estou uma pessoa agradável e eu preciso ficar. Mas eu não estou conseguindo. Você tem que ser sincera com Deus. Você acha que Ele não sabe? Ele sabe. Não tem vergonha nenhuma. Você vai falar, Deus, eu não estou conseguindo. Me ajuda, porque eu não estou conseguindo ser uma pessoa agradável. E eu preciso ser. Eu não estou conseguindo ser educada, eu preciso ser. Eu não consigo falar obrigado, eu não consigo abraçar as pessoas, eu não consigo, mas eu preciso conseguir. No início, as coisas ficam como se fosse, como se você estivesse fazendo aquilo por obrigação. Depois, elas ficam naturais. Então, começa a fazer. Mas não deixa para amanhã. Já começa hoje, a hora que você sair da reunião. Você fala, o que eu posso ser útil na vida de alguém? E já começa a ser. Que seja na vida do seu filho, que seja na vida do seu marido, quando você chegar em casa, você fazer uma coisa diferente, surpreenda eles. Surpreenda seu marido, surpreenda seus filhos com alguma coisa que você nunca fez. Sabe quando o nosso marido, ele já sabe a atitude que você vai ter diante de uma situação? Ele pensa assim, eu vou chegar em casa, eu vou falar isso, eu já sei o que ela vai fazer. Aí você não tem aquela reação, ele vai assustar, ele vai falar, ou ele vai falar ou ele vai pensar. Mas eu pensei que você fosse agir dessa forma, você não agiu. Isso já é uma mudança. Aí no outro dia, se você agir do jeito que você sempre age, que você não conseguiu agir de novo no outro dia, igual você agiu no primeiro, não desanima. O negócio funciona com a perseverança. Então assim, se um dia você conseguiu, você fala, hoje eu venci, é igual uma pessoa que tem um vício. É um dia de cada vez. Ela venceu aquele dia, aquele dia ela conseguiu. No outro dia, se você cair, não desanima não. Fala assim, não, não, não tem problema, eu vou conseguir no dia seguinte. E vai ser diferente, e vai fazendo esse exercício. Até que um dia, isso vai ser natural para você, você vai conseguir agir diferente. guarda aí no seu coração, essa palavra, senso de utilização, que você possa ser útil, que eu tenho certeza que você tem muita coisa aí. Tantas mulheres aqui mesmo, na reunião, são tão úteis na vida umas das outras, na minha. Tem uma que eu descobri que faz pão, gente. Ah, mas foi uma benção. A Mari que me indicou. Porque os meninos para comer, que ela luta, e ela faz pão de tartaruga, de porquinho, coisa mais linda. E é na hora. Meus meninos ficaram apaixonados. Eu fui lá na casa dela buscar. Ela não está vindo, eu até chamei ela para vir nas reuniões, ela está aqui, não. E ela está sendo útil na vida das pessoas. Porque olha que benção, gente. Imagina, não é criança para comer, é aquela luta. Só que eu fui levar a tartaruga para o meu filho, ele é muito sentimental. Ai, gente. Aí, tá. Coloquei o porquinho para a Estéria. O porquinho, pelo menos, é um pãozinho, assim, só desenhado. Aí a tartaruga é uma tartaruga mesmo. Falei, Estevão, vem cá. Só que são os temperamentos, né? Cada um é de um jeito. Vem cá para você ver que eu tenho a surpresa do lanche hoje que você vai levar para a escola. Aí mostrei para a Estéria, ela ficou toda feliz. Que lindo, que não sei o quê. Aqui, Estevão. Tataruga. Eu falei, Estevão não é uma tartaruga de verdade, meu filho. É um pão. É um pãozinho. Olha aqui. A perninha dela. Eu falei, não, mas não é. Mas esse menino chorou tanto que eu falei, eu não tenho condição de eu levar. Ai, gente. Então, tem coisa que você vai fazer surpresa. A pessoa tem uma reação que você não espera e tem dos dois lados. Ele é muito sentimental, muito. mas eu nunca imaginei que ele fosse chorar por causa de um pão de tartaruga. Aí eu falei, ai, Jesus. Aí eu peguei e tive que explicar. E aí, o que aconteceu? Eu, na hora da confusão das lancheiras, eu mandei o de tartaruga para ele, mandei o outro para... Era para mandar de ferro, trocado. Aí voltou o pão de tartaruga, ele não comeu. Ele falou, você pôs o pão de tartaruga para mim, mãe? Aí eu falei, ai, eu achei que era na lancheira da Estéia, eu coloquei trocado o pão. Aí ele não lanchou porque eu não quis o pão de tartaruga. Ai, meu Deus. Mas hoje, até que ele foi, foi o pão de tartaruga, ele está mais tranquilo. Então, as pessoas são úteis. Nesse bairro aqui, eu falo que parece um... Quem mora aqui no castelo? Parece o interior, não parece? Todo mundo conhece todo mundo, sabe? Todo mundo, todo mundo... Você está na academia, você conhece todo mundo, seu filho faz natação, todo mundo faz natação no mesmo lugar. Então, a gente encontra todo mundo. Então, isso é uma benção porque você... A gente se abençoa as pessoas daqui, que estão precisando, muita gente precisando trabalhar e tem toda uma... E aqui tem gente que faz de tudo. Então, é uma benção. Então, várias pessoas estão sendo úteis. Então, na hora que a gente terminar aqui, conversa com essa mulher linda do seu lado, dá uma olhada para ela, sorriso, e pergunta a ela, o que que você tem? Você faz alguma coisa assim que você vende, que você pode me ajudar? Nossa, gente, eu perdi tanto tempo na luta com lanche. Agora, olha que maravilha, já é um recurso. É farinha orgânica. Então, a gente pode trocar a experiência, de tudo, de filho, de coisa, de marido. você conversa, você vai ver que todo mundo passa os mesmos problemas. Todo mundo. E aí você compartilha, por isso que é bom você vir aqui. Porque você conversa com a sua amiga e você fala, que bom, não é só lá em casa. Isso acontece na sua casa também. E isso te dá um refrigério, porque às vezes você acha que é só você no mundo que passa o que você passa. Mas todo mundo passa. Todo mundo tem luta, todo mundo tem as dificuldades, todo mundo tem os conflitos internos. Então, conversa com essa pessoa do seu lado, você vai ver como vai ser libertador. E continua vindo às reuniões. Continua frequentando, porque é uma bênção, gente. É uma bênção estar junto com pessoas.